Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lucky Fischels, e nesse vídeo eu vou responder a tag 5 estrelas, que foi uma book tag criada pelo Otávio, maravilhoso, do palco de leituras. Se vocês ainda não seguem, eu vou deixar ali em cima nos cards o canal dele pra vocês conhecerem e também verem as respostas dele dessa tag. Eu acho que todo mundo já gravou essa tag, só eu ainda não gravei, mas tudo bem, né? Antes tarde do que nunca, espero que vocês gostem também das minhas respostas. Mas, antes da gente começar, curta o vídeo ali embaixo, se inscreva no canal e também ative o sininho pra receber as notificações. Me siga nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok e lá na Twitch, que eu tenho feito lives de leitura todos os dias lá, tá sempre sendo muito legal. Faço live às tardes, das 14h às 18h, só na quinta e no domingo, que é das 17h até às 21h. E entre também no nosso grupinho no Telegram, que é um grupinho de fofoca maravilhoso, que a gente tá sempre debatendo por lá, conversando, falando de promoções, falando quando vai ter live. O link do grupinho fica ali embaixo na descrição do vídeo. Também ali embaixo na descrição do vídeo tem mais dois links pra vocês. Um deles é o meu link da Amazon, caso vocês queiram comprar qualquer coisa na Amazon e contribui assim com o meu trabalho aqui, criando conteúdo na internet, comprando pelo meu link eu ganho comissão, então isso me ajuda muito. E se você quiser também, você pode apoiar o meu projeto Lucatarse, que é um projeto onde você pode me dar um apoio simbólico ali, financeiro, mensal, e receber alguns benefícios, como leitura conjunta mensal, vídeo antecipado aqui no YouTube. Enfim, dá uma olhadinha ali embaixo, porque o projeto é muito legal. Então bora começar essa tag, que é bem curtinha, ela tem só sete perguntas, mas são sete perguntas bem legais. A primeira pergunta da tag é Um livro 5 estrelas que não foi favoritado, e eu escolhi dois livros pra responder essa pergunta, porque como essa tag é mais curta, algumas perguntas eu resolvi responder com mais de um livro. Enfim, eu tô roubando, mas é pra mostrar mais livros pra vocês. Vocês gostam de lista, né, de dicas de livro, então vamos de dica aqui pra vocês. Eu dei 5 estrelas e não favoritei Malévola ou Coração da Rainha, que é um livro da Holly Black. Gente, sim, não favoritei um livro da Holly Black, olha só. Oh meu Deus! Esse livro aqui, ele se passa entre o filme 1 e o filme 2 de Malévola. Ele é uma aventura ali de interlúdio entre os livros. Ele é uma aventura muito legal, a Holly consegue estabelecer aqui o universo de fadas, se baseando nas mitologias dos filmes, de uma forma incrível, de uma forma maravilhosa, com aquela escrita dela que é linda, aquela escrita dela que é maravilhosa, que é perfeita. Só que eu achei que faltou um pouquinho a mais, sabe? Faltou um saborzinho, assim, pra dar aquela favoritada, sabe? Pra realmente ser um favorito. É uma história bem legal, é legal de ler, como, né, pra quem já assistiu o primeiro filme. Pode ler ele aqui como livro único, né, e depois assistir o segundo filme. Normal, sabe? Não tem série, não tem outros livros pra estar lendo junto. E é só essa história. E essa capa é linda, né, também, maravilhosa. E assim, vale a pena a leitura, porque eu dei cinco estrelas, né? Então, realmente, é um livro muito, muito bom. Ele tem personagens bem legais, a ambientação dele é muito legal. A Holly traz descrições muito incríveis. Você se sente realmente naquele universo do filme, né? Naquele universo da Disney. Só que a Holly traz aquele toquezinho de obscuridade, de bizarris, que ela sempre tem, né, em todos os livros dela. Então, assim, tem o toque mágico da nossa rainha das fadas, né? Das mãozinhas de fada da Holly Black aqui. Porém, eu acho que ele poderia ter uma coisinha, assim, pra dar aquele uau, sabe? Faltou só o uau. Ele é ótimo, mas não é o uau. Outro que também é ótimo, mas não é o uau, é o Príncipe da Costureira. Que, na verdade, ele não é um livro, né? Ele é um quadrinho, um quadrinho maravilhoso. De um personagem que ele gosta de vestir roupas de mulheres. Ele gosta de vestir vestidos e tal. Então, ele conhece uma costureira. E é uma história que é muito legal. Uma história muito amorzinha, muito quentinha no coração. E é uma história que ajuda a gente a entender mais o outro, a respeitar mais o outro. Eu achei a história muito bonita, muito linda. Gostei muito do livro. Dez cinco estrelas, né? Como eu falei, por isso que eu tô respondendo nessa pergunta. Mas eu também acho que faltou aquele, sabe? Aquele saborzinho, assim. Faltou uma coisinha pra favoritar. Faltou uma coisa mais uau. Mas eu realmente gostei muito. Quero ler mais coisas dessa autora. Espero que tenha mais coisas dela aqui no Brasil pra gente ler. Gente, essa capa também é muito linda, né? Essa edição, inclusive a edição toda, é muito, muito linda. Tô apaixonado até hoje. E eu ganhei esse livro de presente da Mel, da Melina Souza, maravilhosa. Vou deixar o link do canal dela aqui em cima nos cards, caso vocês não conheçam ainda. O que eu acho meio impossível, né? Porque Melina Souza é tudo. Então, assim. Amei o presente da Mel, amei ler. E é isso. A pergunta dois é... Um livro cinco estrelas que não merecia essa nota, mas você deu mesmo assim. E eu rebei bastante nessa resposta, porque eu escolhi vários livros. Um deles que eu escolhi foi os 27 Crushes de Molly, que foi um livro que eu gostei bastante. Só que eu acho que ele é um livro que não merecia cinco estrelas. Às vezes umas três estrelas e meia, quatro estrelas. Mas eu me envolvi tanto com o livro, sabe? Eu achei tão gostoso de ler que eu fiquei... Nossa, cinco estrelas mesmo. E dei cinco estrelas. Outra história que eu sei que não merece cinco estrelas é a trilogia Grisha. Que é uma série ali bem três estrelas, né? Uma série ali que tem uma ambientação legal, universo legal. Só que eu acho que... Assim, a duologia Six of Crows é muito melhor. Espero que King of Scars, quando lançar no Brasil e eu puder ler, também seja muito melhor. E é um universo muito legal, um universo de fantasia, né? De alta fantasia, onde tem os personagens aqui que são grixas, que têm poderes e tal. E tem uma história muito legal, uma história bem massa. Só que ela traz muita simplicidade em alguns momentos, então não desenvolve tanto as coisas. Os personagens, apesar deles serem super legais, eles também são um pouco simples demais. E o próprio plot do livro, as resoluções que a autora traz aqui, são bem simples. Então, ele parece mais um livro contemporâneo, jovem, adulto. No estilo da escrita, no estilo de história, do que realmente uma trilogia, assim, de alta fantasia e tal. A série de TV, né? Sombra e Ossos, ficou muito melhor, ficou muito mais embasada, mais profunda, né? Teve mais profundidade mesmo, teve mais tridimensionalidade nos personagens, né? Então, trouxe aquela coisa mesmo de alta fantasia, que aqui nos livros, a gente não consegue sentir. Então, esse é um caso onde eu achei a série de TV muito melhor do que os livros, né? Que é um momento difícil, né? A adaptação ser melhor, mas eu realmente achei. E aí, eu tive que trazer mais uma trilogia pra falar que ela não merece cinco estrelas, mas eu dei cinco estrelas, porque essa trilogia ganhou meu coração. Que é a trilogia O Verão Que Mudou Minha Vida, da Jane Han. Gente, eu acho essas capas, que não estão aparecendo por causa do reflexo, lindas, maravilhosas. Eu gosto muito dessas capas antigas. Gente, eu tô tentando mostrar aqui, mas tá difícil. Deixar assim, assim. É, eu acho que assim mostra um pouco. Enfim, eu amo essa trilogia, gente. É uma trilogia que ela me faz lembrar muito da minha infância, de quando eu ia pra casa de praia da minha tia, sabe? E quando a gente vivia várias coisas, várias aventuras no verão lá, na praia, na casa de praia, sabe? Essa sensação de férias, de casa de praia, na adolescência, é muito incrível. E os livros, eles são bem melancólicos, assim. E aquela coisa bem adolescente, dramas e tal. Ah, eu gostei muito, assim. Eu sei que realmente essa trilogia não merece cinco estrelas. Meu Deus, tá tudo estourado aqui. Eu sei que essa trilogia não merece cinco estrelas, mas eu amo de coração e pra mim foi cinco estrelas. A terceira pergunta, gente, é um livro cinco estrelas que te surpreendeu. Então, é aquele livro que você não esperava, assim, que fosse ser cinco estrelas, que fosse ser tão incrível, e acabou te surpreendendo, né? Eu escolhi também três livros pra falar aqui, porque foram três que eu realmente lembrei, assim, que me surpreenderam muito quando eu li. Um deles foi o Estamos Bem, da Nina Lacour, que se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Ele é um livro também que traz bastante melancolia, assim, é um livro que traz uma carga dramática muito grande, onde a menina vai morar no alojamento da faculdade. Antes das aulas começarem, ela tá meio que fugindo de alguma coisa, de um passado, e vai uma amiga dela lá, que ela já teve um contato, assim, mais íntimo, né? Então, ele é um livro com temática LGBTQIA+, né? Ele tem ali um romance sáfico. E eu gostei muito de todos os mistérios do passado, todas as coisas que vão acontecendo durante o livro, como a autora fez a gente ir tendo as descobertas durante o livro, sabe? Ela jogando pistas aqui, pistas ali, até a gente descobrir o motivo principal, assim, dessa fuga dela, que não era nada que a gente imaginava. E me surpreendeu demais, assim, eu fiquei muito chocado com a revelação desse livro. Eu achei um plot twist incrível. Eu ainda quero reler esse livro. E, gente, essa capa é linda, é maravilhosa. Ela é ilustrada pelo Adams Carvalho, que é um ilustrador brasileiro. Gente, sério, a ilustração desse cara é incrível. Esse livro é perfeito desde a capa, sério. Outro que me surpreendeu muito, que eu achei que ia ser só mais um romancezinho, bobinho, foi o Não Namore Rosa Santos, da Nina Moreno. A outra autora era a Nina Lacor. Essa é a Nina Moreno. Eu acho que as Ninas me surpreendem. Esse é um livro que traz representatividade latina, onde os personagens têm descendência latina, a avó da personagem tem descendência latina. E é muito legal como isso é abordado na história, sabe? As coisas da cultura, sabe? Nossa, é muito, muito massa. Tem uma aventurazinha bem legal aqui também. Tem viagem também no final do livro. Também tem um toquezinho, assim, de realismo mágico lá pro finalzinho, que é uma coisa bem bonita. Uma cena, assim, bem em final de novela, sabe? Bem aquela coisa novela mexicana mesmo. E eu gostei muito. Eu gostei muito do romance também. Achei muito fofo. A protagonista, ela é muito legal. E as coisas que ela faz, assim, pela cidade dela, porque tem um plot aqui de ajudar um negócio lá que vão tentar destruir a Marina pra construir um prédio na cidade, enfim. E é muito legal ver isso daqui. Gente, eu amei demais esse livro. Amei a escrita da autora, sério. E quando eu postei a foto desse livro no Instagram, a autora curtiu, eu fiquei tão feliz. E a editora também depois repostou, assim. Foi muito massa. Sério, gente, eu amo esse livro. É um livro único. E, inclusive, todos os livros da Plataforma 21, eu acabo me interessando e quando eu leio, eu amo. É isso. E por fim, dos livros que me surpreenderam, ainda falando aí na terceira pergunta, eu escolhi o Torre do Alvorecer, que é um livro extra ali. É como se fosse o livro 5.5, da série Trono de Vidro. E esse é um livro que um personagem vai pra um outro lugar do mapa, pra um outro lugar do mundo, pra buscar algumas coisas lá, buscar umas questões pra irem avançando na história. E a autora criou todo um universo novo a partir daqui. Se você ler esse livro aqui, só ele, e não ler Trono de Vidro, claro que você vai perder muita coisa e tal, né, da história de Trono de Vidro, muita referência. Mas ele é como se fosse um livro de fantasia completo. Ele se sustenta sozinho, sabe? Porque ele tem um reino diferente, ele tem um tipo de monarquia ali que é incrível, ele tem seres fantásticos maravilhosos, tem personagens que moram nas montanhas, com umas espécies de grifos lá, sabe? Uns pássaros, assim, incríveis, que eles montam. E aí tem aranhas gigantes, tem outros monstros, sabe? Tem várias coisas acontecendo ali que são muito loucas, assim, que a gente fica, meu Deus, o que que tá havendo? E tem cenas que a gente fica apreensivo e com medo. Cenas em biblioteca, cenas obscuras, perseguição. Sério, gente, esse livro é um prato cheio. Pra mim, é o melhor livro da Sarah J. Maes. É o meu favorito da autora. Eu amo, amo demais esse livro. Ele me surpreendeu muito. Eu achei que ia ser só um livro extenso, enrolado, que ela iria contar ali o que o personagem foi fazer naquele lugar e deu. Mas não, gente, teve muito mais. Tiveram personagens incríveis que a gente conhece aqui, que são super carismáticos, que são super profundos, que fazem a diferença na história, sabe? Que pra depois, pra mais pra frente na história, eles fazem a diferença. E, ai, gente, é muito bom. Sério, eu amei demais Torre do Alvarecer. A pergunta 4 é um livro de um gênero diferente, de que você costuma ler, que você deu 5 estrelas, né? Obviamente, já que é a tag 5 estrelas. E eu escolhi Confesse, da Colin Hoover. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre esse livro e como que foi a minha experiência lendo Colin Hoover pela primeira vez, né? Vou deixar ali em cima nos cards, caso vocês queiram assistir. E esse livro é sobre uma protagonista que teve um passado triste, um passado meio bizarro. E ela conhece também o Carinha, que teve um passado bizarro. E tem um plot twist no meio desse livro, gente, que é uma coisa, assim, inacreditável. É um tipo de livro, um tipo de história que eu nunca tinha lido antes. Ele é um livro new adult e ele traz uma coisa que eu nunca vi em livros, porque normalmente eu leio livros mais jovens, assim, né? Ou de fantasia, enfim. Então acabou que eu nunca pensei nesse tipo de coisa, nesse tipo de possibilidade. É uma coisa que poderia acontecer, por exemplo, numa novela. É um plot mais comum, assim, não é nada, tipo, nossa, uau. Mas pra mim, que eu não tava esperando aquilo do livro, foi incrível. Só que o melhor de tudo é a escrita da Colin Hoover. Ela tem uma escrita mágica, uma escrita viciante, sabe? Nossa, é muito louca a escrita dessa mulher. Esse livro foi fenomenal. Se vocês quiserem saber mais, né? Assistam o vídeo que tá ali em cima nos cards. A pergunta número 5 é... É o livro 5 estrelas de não-ficção. E eu escolhi o Observações sobre um Planeta Nervoso. É mais um livro que eu ganhei de presente da Mel, da Melina Souza. E, gente, que livro bom. Que livro bom, bom, bom demais. O Matt Hague, que é o autor, ele fala sobre como que foi a experiência dele durante toda a vida dele ali, com a ansiedade, né? Com depressão. Todos os perrengues que ele passou. As coisas que ele aprendeu na vida dele. Ele não chega a ser um livro de autoajuda, mas ele te dá dicas, assim. E, além disso, ele também te faz sentir um quentinho no coração, porque faz sentir que você não tá sozinho, que todas aquelas coisas estranhas, ruins e loucas e, assim, que fazem você pirar e entrar naquela espiral ali de ansiedade faz você sentir que você não tá sozinho naquilo, sabe? Tem mais gente que sente a mesma coisa, que você é mais normal do que você imagina, que você não tá surtando sozinho, que você tem mais alguém pra segurar a sua mão, sabe? E, realmente, é muito bom. Eu fiz um vlog de leitura falando sobre esse livro aqui no canal. Foi um vlog maravilhoso, onde eu falei todas as minhas impressões, sem spoiler. Vou deixar também ali em cima nos cards. Se couber, se não couber mais nos cards, eu deixo ali embaixo na descrição do vídeo. Mas, assim, gente, vale muito a pena a leitura desse livro. E é óbvio que não substitui terapia, né? Nada, assim, livro vai substituir terapia, né? Se você puder, faça terapia, né? Psicoterapia, enfim, com um profissional aí da área de psicologia. Pergunta número 6. Um livro cinco estrelas que valeu o hype. Eu escolhi aqui o Heartstopper 1 e 2. Gente, esses livros aqui maravilhosos, que eu recebi da editora da Companhia das Letras, em capa dura, com essas capas lindas, eles são livros com temática LGBTQ+, onde a gente tem um protagonista que é gay e o outro protagonista tá descobrindo a sexualidade dele. Então, ele traz uma representatividade de bissexualidade aqui, que é maravilhosa. E esses livros, gente, que são quadrinhos, na verdade, né? Eles são muito gostosos de ler. Eles são muito fofos, sabe? É aquele livro que você quer abraçar os personagens, que você quer, assim, sentir aquilo na sua vida, que você quer viver aquela experiência maravilhosa que eles estão vivendo, aquela experiência super fofa, super... Sabe? Nossa, gente, é muito bom, muito bom. Eu recomendo demais, Heartstopper. Não vejo a hora deles de lançarem os próximos volumes aqui no Brasil. Tenho certeza que eu vou amar também, se continuar nessa linha. Eu achei o volume 2 ainda melhor do que o volume 1. Ele é ainda mais fofo, ele tem coisas mais quentinhas no coração ainda. Tem aquelas cenas, assim, românticas, sabe? Bobinhas, bonitinhas, que fazem a gente suspirar. Sério, é maravilhoso. Então, assim, valeu muito, muito o hype esses livros aqui. Eles são muito hypados lá fora também, né? Até por isso que vai se tornar série na Netflix. Eu tô ansiosíssimo pra série. Ai, gente... A sétima e última pergunta é um livro cinco estrelas pra todo mundo, menos pra você. Um deles foi O Ceifador, que, gente, vocês falam muito desse livro. Eu li ele numa leitura conjunta do meu projeto do Catarras, mas, infelizmente, esse livro não funcionou pra mim. Eu não gostei da história, não gostei dos personagens, eu não gostei de nada desse livro. A própria distopia desse livro não me convenceu, sabe? Eu achei que aquela coisa toda não fazia sentido. E, infelizmente, não gostei. Não, não gostei. Eu não tenho vontade de continuar a trilogia. Realmente, não vou ler os outros. Então, foi bem decepcionante. Outro livro que eu também não gostei, que todo mundo ama, gente, é tipo Uma História de Amor. Eu achei esse livro ruim. Ruim. Ruim demais, demais, demais. Ele é um livro que se passa nos anos 80, que traz temática LGBTQIA+. Só que ele é um livro que ele faz a pessoa pensar que nada mais tem esperança, que tudo vai ser horrível, sabe? E os personagens são péssimos, são detestáveis. E o livro passa, assim, sei lá, metade do livro só falando da Madonna, e eu não gostava mais, gente, sério. Nossa, meu Deus. E os personagens são muito idiotas, muito babacas, eles fazem coisas horríveis, sabe? Nossa, sério, eu achei péssimo, péssimo, péssimo esse livro. Eu cheguei a ter uma crise de pânico enquanto estava lendo ele, porque ele trata de assuntos importantes com uma carga muito pesada, uma carga, assim, muito negativa, sabe? É um livro que eu me sentia mal a cada página. Gente, foi difícil até eu ler a nota do autor e os agradecimentos dele no final. Até isso foi difícil eu ler. Eu, a cada minuto eu queria abandonar. Também foi uma leitura conjunta do projeto do Catarse, né? Então eu não abandonei por isso. Mas assim, gente, foi difícil esse livro. Foi difícil. É um dos piores livros que eu já li. E eu não gosto nem tanto de falar desse livro, porque eu já me lembro como eu passei mal, como eu fiquei ruim lendo isso daqui. Eu, infelizmente, ganhei ele de presente de aniversário da Thaís Maravilhosa, minha amiga Thaís Bergman. Vou deixar o canal dela aqui em cima nos cards. E ela não se portou de eu não ter gostado. Ela falou, Edu, você quer trocar, você quer vender, fica à vontade, sabe? Mas eu ainda não tive coragem por ser presente dela, né? Mas assim, realmente foi triste, sabe? Foi triste. Meu Deus, olha essa pilha aqui de livros. Quanto livro que eu mostrei nesse vídeo, nessa tag. Gente, então vale o seu gostei, né? Clique em gostei ali embaixo, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch. Faço lives lá todos os dias. Então vão lá assistir as lives, lê comigo. É sempre muito legal. Também entra no nosso grupinho do Telegram, que tá ali embaixo na descrição. E se for comprar alguma coisa na Amazon, por favor, compra pelo meu link, porque assim eu ganho comissão e você consegue contribuir com o meu trabalho aqui. Eu tô falando bem rápido, porque já tá doendo meu pulso aqui de tanto segurar essa pilha enorme. Mais último aviso, também conheço meu projeto do Catarse pra me apoiar aqui também no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que a gente se veja no próximo. Tchau!